Sejam bem-vindos ao estádio aqui do Manomi, vamos acompanhar agora São Paulo e Palmeiras pelo top-nota brasileiro em 2016. O São Paulo que vem de empate contra o Curitiba por 1x1 contra o Pereira. Do outro lado tem o Palmeiras, o Palmeiras que vem de vitória contra o Fluminense por 2x0 no Nordeste Parque. É a classe com o Paulista aqui no Space Games. De um lado é São Paulo, do outro lado é Palmeiras, rivalidade de jogo aí. O público muito lotado aqui no Morumbi para comparecer a esse jogo que será por volta das 14 horas da tarde. Vamos lá ficar sem São Paulo na tela. São Paulo, vem de novo. Eles, vem de novo. Bruno, devido do dano, Michael, 96, Hudson, Charlles, Espesso, e Chapaço, Calvi e Janta, Caderno, esse é o time do São Paulo. Vamos agora escaçando o Palmeiras na tela. O Palmeiras é o irmão com Fernando Pras, Chichi, Thiago Martins e pelo gol. São Paulo, Gabriel, Musiquita, Xaver e Dudu, Lucas Parris. É Alexsandro e Gabriel Jesus no ataque e esse é o time do Palmeiras. Aí fora do prazo, o goleirão aí, passavam muitos passos para o Santos aí. Rolero. Aí, Bixabastos, voltando para o time. Aí começou o jogo aqui no Morumbi. 4 horas da tarde de domingo aí, dia 29 de maio de 2016. Bruno de São Paulo, do outro lado, Palmeiras. É clássico, Paulista. No quarto rodado brasileiro, o oitavo, além do começo. Começa, São Paulo e Palmeiras que fazem o bom jogo. Tempo nublado aqui em São Paulo. Mas eu tô com risco de chuva. Sai tentando, não consigo elaterar, por favor, do time do São Paulo bater. Bruno vai levando, lá vem Bruno, lá vem quinta, primeiro jogado, meu time do São Paulo vai puxar, bateu, defendeu, Fernando Paz. E batei dentro do próprio São Paulo, aí escantei o afogado do time do São Paulo. Escantei o próprio São Paulo, batei, vim ganso na pobre São Paulo, na área tentando, não consigo afastar, gravou o time do São Paulo, rebote, o time do São Paulo, bateu, chutou. E toca a música, pulou. É do São Paulo. Para abrir o placar aqui no Morovi. São Paulo faz 1-0, Vitaneiri. Pena torcida. Agora São Paulo vai vir a zero. A torcida grita do São Paulo, festa aqui no Morovi. O São Paulo já abro o placar contra o Palmeiras. O São Paulo já vai derrubar a bola de novo, tapa a bola com Kelvin, na vinha time do São Paulo de novo. Kelvin vai derrubando, domina, põe, toca a bola com o Canelli. O Canelli lá na conta tentando, não consigo afastar as águas, recupera a parte bola. E tinha enraído para o Palmeiras de qualquer jeito. Recupera o lugar do São Paulo, bateu. São Paulo na combina, se toca a bola, na vinha time do São Paulo, vem puxar, bateu pra fora. Bela chance, tem um São Paulo ali Com um de São Paulo E quase São Paulo Segundo gol Aqui no meu meio São Paulo Pensando para menos O Palmeiras não consegue Atacar o time no São Paulo Só dá São Paulo junto Manda para frente Fernando Pra Sobe de cabeça Bela jogada do mundo Bela jogada com o Carlos Bairros Bairros tocou com o Gabriel Gabriel vai ter seu primeiro Chute bateu Dênis, é bote 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 Salva, salva o time do São Paulo Agora, o goleirão do São Paulo Esse canto tem Pra falar no time do Palmeiras Quem sabe agora O gol de parte do time do Palmeiras Lá vem cruzamento Vem gola na área Que sobe Dênis, tirou Lá vem o time do Palmeiras Novo rebote Dênis, lá vem o time do Palmeiras Vai puxar Tinha, bateu E toca a música Apubã É Do Palmeiras Vai empatar o jogo Aqui no Manovi João Paulo Agora São Paulo Palmeiras 1 Clássico é muito bom Clássico É muito bom 1x1 Para cada lado E não Tem tempo para mais nada Final do primeiro tempo Aqui no Manovi 1x1 São Paulo Palmeiras Vai começar o segundo tempo Agora com a mudança aí Do time do São Paulo A strike O Lucas Flores O Lucas Flores O Catia Mendes Muda pela primeira vez Ele tá Edicando balas Ele tá valendo Começando o segundo tempo Número 20 1x1 São Paulo Palmeiras 9x1 São Paulo Dominou Pelo da bola Reperto o time do Palmeiras Seu peru O time do São Paulo Vê Palmeiras Seu devê São Paulo Bela jogada Vem Bruno Vai ter Jogos de cruzamento Vem Bruno Domino Jogos de pô Lá vai ter Tanto cruzamento Vem bala na área Fernando Pras Firme Falando pra Fale Fale Kardec Outro lugar De dentro Kaleri Muda pela segunda vez Tá impedindo Balzão do jogo Vem cruzamento Vem bala na área Que sobe Tira De qualquer jeito A fecha dele Sobe de cabeça Ele não consegue Repera Posta de bola Tipo São Paulo E vem São Paulo Pro ataque Dominou Jogos de O tempo Pai da bola Contra Ataca Palmeiras Sai Pro contra Ataca Palmeiras Agora Velho Jogar Pai da bola Lá cortou Primeiro Vai jogar Lá 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 Terceira vez Inter Wilder Wilder Kelvin E vem cruzamento Jogo Resolvendo Tocar Cruzamento Bateu Chupa Pra Fora Batilho Tocar Pra Fora No Pras Bateu Brasileirão Fazendo Os jogos É só Aqui Space São Paulo São Paulo Empata Contra Palmeiras 1x1 Com os gols De Caleri E João Paulo É isso aí Galera Se gostou do jogo Deixa eu dar like O vídeo Também Deixa de inserir Falou